É com grande alegria que estamos aqui diretamente da Chafariz para fazer um convite. A Primavera está no ar. E não faça tudo igual e espere resultados diferentes. Faça por onde, faça acontecer. Pare de se queixar e arregasse as mangas e trabalhe. Invista em material de construção. A Chafariz é uma loja tradicional no segmento, uma loja recheada de novidades, produtos à pronta entrega e aquele show de atendimento. Invista em algo concreto, invista em material de construção. Vem! Vem! Vem para a Chafariz! Olá amigos, eu sou o Alisson da Chafariz. Dia 2 de outubro estaremos aqui na loja Chafariz realizando um grande evento. Evento da Estamaco, onde a gente estará com os técnicos nos esclarecendo dúvidas sobre ferramentas. E o principal, nesse dia 2 de outubro estaremos falando sobre a tela magnética da Estamaco. Sorteios de brindes e um churrasco especial para você. Venha e faça parte desse evento. Esperamos vocês! Venha para a Chafariz! Venha para a Chafariz! E como eu tenho dito, a Chafariz é o lugar de cliente feliz. E do piso ao teto, a Chafariz é o andeiro certo. Venha ser feliz! Não perca tempo rodando por aí. Venha diretamente na 7 de setembro, número 125 e o Televendas 3671777. Também pelas redes sociais pelo Facebook e também pelo site chafarizmateriais.com.br. Tchau! 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 Tchau!